Então é Natal, a festa cristã. Dezembro, o mês do amor, da união e é claro, o mês do Papai Noel. Estamos em clima de Natal. Nessa época as famílias se preparam para receber a vinda do menino Jesus. E a criançada quer ganhar pelo menos um presentinho do Papai Noel. E hoje o 4 Proficionais vai te contar a história do seu Rodolfo, um dos Papai Noéis mais antigos de Atibaia. E eu vim visitá-lo aqui em uma das chácaras de Atibaia. Papai Noel também mora em Atibaia, hein? Seu Rodolfo, prazer, Daniel. Prazer em te receber. O senhor que é o Papai Noel de Atibaia. Eu sou o Papai Noel e essa cachorrota quer dizer as boas-vindas. Seu Rodolfo, a gente veio hoje conhecer um pouquinho da sua história. Lá vamos. Por favor, passe. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse grande ícone do Natal. Passe na minha casa, aqui no meio das chácaras. Por favor, adiante. Pelo carisma e as palavras, já deu pra perceber que o seu Rodolfo é realmente uma pessoa especial. Então, vamos lá saber o porquê de se tornar o bom velhinho e a história que está por trás desse personagem. Eu tenho uns 15, 17 anos de teatro e teatro infantil. De onde eu venho, Montevideo Uruguai, que é um lugar muito forte de teatro. E me convidaram há uns 6 anos atrás para fazer um Papai Noel. E eu acho interessante a ideia porque você começa a interagir com as crianças. que é uma coisa muito bacana. E você mesmo vai moldando a tua própria lenda, a tua própria caricatura de Papai Noel. Então, você mesmo vai como se você fosse trabalhar numa personagem. E desses 6 anos, qual pedido mais marcou a sua vida? O pedido de casamento. O pedido de casamento para o Papai Noel. Sim, sim. Quantos anos tinha criança? Essa é a pergunta. Não era uma criança. Não era uma criança. Era uma senhora que me disse, você é muito bacana, eu preciso me casar com alguém. Eu disse, mas tudo bem, o Papai Noel está disposto. É uma brincadeira. Ela já casou, né? Não, me tomou por surpresa. Ela foi muito simpática. Mas o senhor casou com ela ou não? Não, não, não. Ela não casou. Não, o Papai Noel ainda continua feliz. Mas conta pra gente, como que é ser Papai Noel? É uma coisa diferente, porque à medida que você vai, vamos supor, temos um evento, que ir a uma casa ou um evento beneficente, você começa a pensar mais ou menos como você vai encontrar as crianças. O que você pensa normalmente quando você chega é totalmente diferente. É totalmente absurdo, porque as crianças quando você chega têm reações muito diversas. Às vezes elas ficam absolutamente surpresas, sem falar, e outras vezes vêm todas correndo para te abraçar. E assim foi indo a nossa conversa. E se tem uma coisa especial em um Papai Noel, é o amor. Não adianta ter barriga, barba e gorro. Por trás da roupa vermelha tem que estar o ser humano que não pensa em mais nada. O personagem deve ser incorporado para encantar ainda mais a garotada. Nós sabemos que o Papai Noel não é nada brasileiro. Mas se tem uma coisa que o seu Rodolfo gosta mesmo de fazer, é surpreender a garotada. Por isso que representa o bom velhinho em várias línguas. Derivando outros novos, como a partir do San Nicolaus, Santa Claus e depois Papai Noel, que deriva a partir do francês, Pernoel. Que não é Natal em francês. E ficou para, digamos, o mundo latino, o hispanohalante, ficou Papai Noel. E eu, por diversas razões da minha vida, eu falo vários idiomas. Eu falo espanhol, sou nativo de um país que fala espanhol, português, obviamente, alemão e inglês. Então eu já tenho feito vários eventos onde tem pessoas britânicas ou americanas ou até alemães que me pedem para interagir um pouco nesses idiomas, além de espanhol, obviamente. Agora eu vou perguntar para você aí de casa. Por que a barriga do Papai Noel? Difícil de responder. Me ajuda aí, seu Rodolfo. Por que o bom velhinho tem esse barrigão? Mas originalmente Papai Noel, o patrono, São Nicolás, que foi um obispo de toda essa religião, foi uma pessoa muito importante para o catolicismo, para o cristianismo. Ele era uma pessoa magra e alta. Você sabe como virou esse Papai Noel gordinho? Isso foi... Depois ele comeu peru. Não, não, não. Poderia ter sido assim. Mas foi a partir dos Estados Unidos, vou dizer uma data mais ou menos de 1930, uma empresa muito famosa, refrigerante, pediu para um desenhista fazer um Papai Noel mais ligado... Quem será que é? Você imagina. E aí ele, acho que se chamava Thomas Nast, ele foi que fez o Papai Noel gordinho, com vermelho aqui nas bochinhas, ficou essa. Quando você abre a felicidade, você está triste, vai lá e abre a felicidade, que é tudo certo. Exatamente. Além de Papai Noel, biólogo marinho, ator, o seu Rodolfo é cantor. E não é que ele manda bem, dá só uma olhada na música que ele escolheu para te desejar Feliz Natal. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero ano e felicidade Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero ano e felicidade Chega de conversa e vamos ao trabalho Daqui a pouco é hora de ir para a Casa do Caminho Visitar as crianças e entregar os brinquedos doados pelo Rotary de Atibaia Mas antes, vamos ver qual vai ser a minha função Você deve estar vendo a roupa vermelha e a roupa verde Mas não é porque o Papai Noel vai andar de verde, não É porque a equipe da Atibaia TV me escolheu para ser o ajudante e aprendiz de Papai Noel Será que eu sirvo, seu rodo? Enfim, você já é um comunicador, como não vai poder comunicar as coisas dos crianças E qual que é a função do ajudante do Papai Noel? Ajudar o Papai Noel, justamente Justamente em todo Papai Noel fez um copo d'água, o Papai Noel precisa de uma ajuda com uma criança Uma criança que começa a chorar por alguma razão Porque isso acontece também às vezes E dar os brinquedos, os presentes também Sem dúvida, você é um representante dos verdadeiros e originais novos do Polo Norte Então, lá vamos nós Trenó pronto, é hora de partir Já estamos na casa do caminho em Atibaia E agora é hora de deixar o seu Rodolfo de lado Receber a magia do Natal e se transformar no Papai Noel E eu, é claro, vou ser o seu ajudante hoje Papai Noel, porque já está com quase Qual que pode ser meu nome, Papai Noel? O nome de uma das renas Centelha Centelha Isso Meu nome é Centelha Vamos terminar de se trocar, porque a criançada já está esperando Transformação feita Agora é hora de entrar em ação Vamos lá, Papai Noel E o seu ajudante Centelha O que será que essa dupla vai aprontar com a criançada? E assim é a noite do seu Rodolfo E de uma coisa eu tenho certeza Ele não se tornou o Papai Noel por conta do dinheiro O seu principal objetivo é reviver a magia do Natal Que muitas famílias estão perdendo Natal não é festa Natal é tempo de reviver o nascimento de Jesus Então, nesta data, sente com o seu filho Conversa Essa é a mensagem do Papai Noel Mas o que estamos comemorando? E na verdade o que estamos comemorando Não são realmente unicamente os presentes A família A cofantanização O que estamos comemorando aqui Esse dia Na nossa casa É que 2015 anos atrás Chegou um grande ser neste planeta Que trouxe uma mensagem Que deve ser refletida Especialmente no dia que festejamos Natal Por isso eu acho que toda a família deveria ter uns 15, 20 minutos Na própria festa, à noite Para que o dono de casa Dizesse algumas palavras Em silêncio Refletindo Comendo esse pão feito pela dona de casa Com as próprias mãos E dando para todo mundo Da mesma forma que Jesus fazia Depois de aprenderem muito com esse Papai Noel É hora de colocar em prática Afinal, tenho que sentir na pele O que ele realmente passa Então vamos lá Segundo dia de gravação Depois de ser o ajudante E aprender com o seu Rodolfo Como é ser um bom velhinho Eu vim até as ruas de Atibaia Para encantar a criançada Com a magia do Natal Ho, ho, ho Lá vamos nós Bom, esse Papai Noel não é lá essas coisas Afinal, não tenho barba E nem a prática do seu Rodolfo Mas no mundo, nem tudo são flores A gente faz o que pode Então vamos ver se eu agrado a criançada E mal cheguei E já tinha criança querendo dar pelo menos Um abraço no bom velhinho Pelo visto, não é só os pequenos Que se encantam com o Papai Noel Os adolescentes também aproveitam Para relembrar os tempos de criança Basta continuar a caminhada Para começar os abraços Pedidos, fotos E as buzinas Afinal, estou fantasiado Do velhinho mais famoso do mundo Dentre todos os abraços O que mais me marcou Foi o carinho O brilho nos olhos E o amor deste garotinho Hoje, eu saio com um pensamento diferente Em relação a esses profissionais Que fazem o Natal das crianças mais felizes Um trabalho gratificante e recompensador Dentre todas as profissões que já gravei Essa foi mais que especial Eu fico por aqui E espero você no ano que vem Mas antes, deixo uma mensagem para a sua família Que neste Natal E em todos os dias do próximo ano Possamos fazer de Jesus Nosso melhor amigo Pois ele é o maior motivo do Natal E da nossa existência Feliz Natal E um ano novo cheio de amor Paz Amizade Saúde E sabedoria Eu te encontro em 2016 Até lá E um ano novo que promotor